Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e nesse momento quero bater um papo com você a respeito de direito de vizinhança. Tema importante do direito imobiliário, direito imobiliário realmente um ramo apaixonante, um ramo promissor, um ramo que não falta trabalho, serviço para quem vive do mercado imobiliário. Quando nós falamos de direito de vizinhança é a relação, sim, de proprietários, possuidores, é a relação de pessoas, com base no imóvel. Existe uma relação entre pessoas, imóvel e também uma relação com o direito civil, direitos e obrigações. Então o direito de vizinhança, eu costumo dizer nos meus livros, nos meus artigos, que é um direito híbrido. Ele é direito imobiliário, mas é um direito estudo híbrido. Nós temos obrigações, temos um pouquinho de liga as coisas, é um direito bem interessante, ele tem essa conexão. Quando nós estudamos direito de vizinhança, nós temos que ficar atentos ao artigo 1277, que esclarece aqui. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar a interferências prejudiciais, ou seja, o direito de vizinhança pode ser chamado do limite do direito de propriedade. Eu concordo plenamente. O artigo 1277 também esclarece que direito de vizinhança, além de ser um limite do direito de propriedade, também é uma afronta aos três S's. Anote aí. Saúde, segurança e sossego. Toda vez que ocorra uma afronta a esses três S's, nós estamos falando, sim, direito de vizinhança. Existem várias ações de direito de vizinhança, muitas ações. Muitas ações como dano infecto, denunciação de obra nova, mas eu queria falar sobre a ação de obrigação de fazer e a ação de obrigação de não fazer. No direito imobiliário, nós podemos usar, em situações de direito de vizinhança, essas ações. A ação para obrigar o sujeito a não fazer, o vizinho, ou a ação para obrigar o vizinho a fazer. Um exemplo, tampar a caixa d'água seria um grande exemplo. Então, as ações de obrigação de fazer e obrigação de não fazer são ações, sim, do dia a dia do direito de vizinhança. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo tema. Tchau.